Boa tarde, Brasil! Boa tarde, Rio de Janeiro! Finalmente o sol deu o ar da graça! Quer dizer, mais ou menos, né? Porque tá vendo uma nuvenzinha ali. A gente foi na Praia Vermelha. Estamos na Praia Vermelha. Estamos aqui com o melhor fotógrafo do Rio de Janeiro. Ele vai fazer umas fotos bem legais pra gente postar no Instagram. E isso, antes de você conhecer essa cidade maravilhosa com a gente, já dê seu like, se inscreva no canal e bora lá! Maria perguntou se a Praia Vermelha, já que o nome da praia é Praia Vermelha. Eu disse que não. Se alguém souber por que o nome da praia é Praia Vermelha, põe aqui nos comentários, que eu quero muito saber por que ela tem esse nome. Fabinho aproveitou aqui, ó, usou essa poça d'água em nosso favor e fez uma foto bonita, refletindo o pão de açúcar bem aqui nessa água. Estamos mudando agora rapidamente de local e vocês acreditam que tem uma parte de Santorino aqui no Rio de Janeiro, ó, muito mais bonita do que a Grécia. E com a Maria Clara. Gente, Maria Clara agora está fazendo aqui a sessão de fotos da prima. Pessoal, chegamos aqui no Porto Maravilha. Bom, expectativa versus realidade, né? Eu queria pegar o pôr do sol, anoitecer e pegar, bater umas fotos com o ambiente mais iluminado. Mas assim, tá deserto, tá chovendo e as crianças pediram pra ir embora. Então a gente continua o passeio no próximo dia. Bom dia, pessoal! Continuando o nosso passeio turístico aqui pelo Rio de Janeiro. Hoje estamos aqui no bondinho do pão de açúcar. Gente, está muito sol hoje, diferente de ontem, que estava aquela chuvinha meio chata. A gente vai tentar aproveitar um pouquinho de alguns lugares aqui do Rio. Hoje, agora a gente vai no bondinho e depois... Cristo, se der tempo... Vai dar tempo, vai dar tempo. Está cedo, agora são 11 horas da manhã. Está cheio aqui, hein? O bondinho está lotadinho ali, ó. Família, vocês sabiam que este bondinho foi o terceiro construído no mundo? O primeiro na Espanha, 1907. O segundo na Suíça, 1908. E o pão de açúcar, aqui no Rio de Janeiro, em 1912. E olha o nosso bondinho lotado descendo aí. Consegui pegar o pedacinho da janela. Estou apreciando aqui a vista maravilhosa do Rio de Janeiro. E sendo uma das 37 milhões de pessoas que esse bondinho já transportou. Chegamos na primeira parte do passeio, que é o Morro da Urca. Que é a parte mais baixa aqui. No caso, a gente estava lá embaixo, subiu até a metade do Morro da Urca. E vamos conhecer aqui em cima. Todo mundo bem aí? Todo mundo bem. Aqui é frasquinho, gente. Achei que fosse estar muito calor. Não, é vento. Mas está um ventinho gostoso. Olha, Maria Carlos, você quer comer? Só pensa nisso. Acabou de tomar café da manhã. Olha, isso aqui é um bondinho antigo que virou uma lojinha. Olha, que legal. A vista aqui é bonita. Temos o Cristo Redentor, que a gente vai tentar ir lá hoje ainda. Aqui é o quartel do Exército. Na praia vermelha que fica ali atrás. Não dá pra gente ver agora. Aqui tem um modelo que eu acho que pode ser o primeiro bondinho. Não sei. Aqui é o primeiro carro do bondinho de 1912. Esse aqui foi o que fez a primeira viagem. Esse aqui foi o segundo bondinho de 1972. E foi o bondinho usado no filme do 007 contra o Foguete da Morte em 1979. Atualmente, ela é uma lojinha que vende umas roupinhas e também faz tatuagem. E agora o próximo passo é o Morro do Pão de Açúcar. Vamos pegar esse caminhozinho aqui pra pegar um novo bondinho. Será que esse tá mais vazio, Carol? Tem uma praça de alimentação aqui também. E vamos lá. Agora nós vamos pegar um bondinho pra subir aqui do Morro da Urca até o Pão de Açúcar que é lá em cima. Por que é chamado de Pão de Açúcar? Não parece um pão. Por que é chamado de Pão de Açúcar? Bota aí nos comentários se você sabe por que é chamado de Pão de Açúcar esse aqui. Aquele morro lá. Gente, estamos aqui agora pegando o segundo bondinho pra ir no ponto mais alto. Aqui, se eu não me engano, é a Praia da Urca, Praia do Flamengo e aterro de Botafogo. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que é. Só sabe que a gente tá no bondinho. E ali é a Praia Vermelha. Ali eu não sei o que é. É, mas é assim, gente. Ali é Copacabana e aqui é a Cedra de Botafogo. Aqui é Botafogo e ali é Flamengo. Ali é Flamengo. Tá bem cheio. Enquanto a gente sai, outros vão entrando. E assim, renova o ciclo. Gente, balança muito. Tem que ter cuidado pra não tropeçar. Bom, gente, acabamos de subir. Achamos aqui uma vaguinha no Corrimon. Então, eu acho que eles colocaram uma rede de proteção ali. Verde, tá vendo? Que é pra evitar que caísse alimento, alguma câmera, celular, alguma coisa assim. Não é por proteção, porque proteção já tem essa grade de ferro. Mas eu acho que seria melhor eles botarem a rede mais embaixo, né, Gui? Porque aqui tampou, tampou metade da vista. Tu vai bater uma selfie e tu vai ver essa rede verde. Muito legal. Por exemplo, tem um pedacinho ali da praia ali que eu queria ver. Eu não consigo ver. Enfim. Alguns anos atrás, quando eu vim, era melhor. E essa é a vista da Bahia de Guanabara. Uma das vistas mais bonitas do mundo. Pessoal, são quatro horas da tarde e a gente resolveu almoçar por aqui mesmo. Tá todo mundo com o estômago nas costas de tanta fome. Passaram-se 50 minutos e chegou primeiro a comida da Maria. Mas veio tão gelada, tão gelada, que a gente teve que devolver e pedir outro prato. Enfim, estamos há quase uma hora esperando. A Maria, aquela que achou da comida primeiro que todo mundo não vai comer. E agora é esperar pra ver o resultado da nossa comida, ver se vai chegar gostosa pelo menos. Já passou uma hora. Uma hora depois. Gente, acabou de chegar aqui a nossa comidinha, ó. Tá gostosa, amor? Não. Tempero da comida fome. É, então deixa eu logo comer porque tem que estar com muita fome, né? O meu sogro pediu um franguinho sem bacon. Aí eles erraram o pedido e veio com bacon. Bom, gente, estamos finalizando o dia aqui no Bondinho. A gente acabou ficando o dia inteiro. A intenção era ir conhecer três lugares. Mas por conta do almoço que atrasou e a gente ficou também muito tempo tirando foto e conhecendo o lugar, a gente ficou só no Bondinho hoje mesmo, né, Carol? Mas a gente vai voltar amanhã pra conhecer o Cristo e se der tempo a mapa. Só isso. Amanhã a gente volta e mais passeios turísticos pelo Rio. Vamos lá que o trem tá lotado. E aí